Olá, que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vê o que passa No doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema Seu balançado é mais que um poema E a coisa mais linda que já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se encha de graça E fica mais linda por causa do amor Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se encha de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Eu quero compartilhar essa pequena balada com vocês E eu convido a ver minhas outras músicas E eu vou te dizer a très très vite Tchau, tchau Tchau